Você sabe quais são as fases da protetização? Eu sou a Samara, fisioterapeuta aqui da Protetics, e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês quais são essas fases. Tudo começa com uma avaliação. Na fase pós-amputação, pós-cirúrgico, que é quando os pacientes começam a procurar, então, uma prótese, eles vêm e buscam por uma clínica. Então, a gente marca uma avaliação, que é onde a gente vai ver como que tá o poto, se ele já tirou os pontos, já tá cicatrizando. Nessa fase, a gente vai avaliar se o seu poto tá pronto ou não pra protetização, pra colocar uma prótese. Nisso, a gente define se vai ser importante fazer uma fisioterapia pré-protetização pra trabalhar fortalecimento, pra gente trabalhar o volume do poto, a sensibilidade, ou se a gente já pode dar início ao processo da prótese. Começando com a fisioterapia pré-protetização, a gente vai treinar equilíbrio, vai treinar um pouquinho de fortalecimento, alongamento pra prevenção de deformidades, e depois de tudo isso, a gente também vai trabalhar o volume, fazer o enfaixamento do poto, e também tem algumas orientações legais pra casa, de dessensibilização do poto, pra melhorar, que às vezes tem uma hipersensibilidade, que pode prejudicar na fase da prótese. Depois de tudo isso, passado essa fase de cicatrização do poto, a gente vai, então, tirar o molde. Essa fase de tirar o molde da prótese é pra fazer o encaixe. Isso é feito aqui na clínica logo após a cicatrização. A gente fazendo o molde, a prótese é confeccionada, e aí, então, dá início à fisioterapia pós-protetização. Essa parte, a gente faz bastante treino de marcha, equilíbrio, treino em diferentes superfícies, escada, rampa, toda a estrutura aqui é preparada pra vários desafios que você vai encontrar em diferentes lugares, na rua, por aí, na cidade, quando colocar a sua prótese. Então, a gente faz todos esses treinos aqui, e terminando, você estando seguro, sabendo colocar e tirar a prótese, usar, higienizar, andar com ela, e fazer tudo que for possível, a gente atingindo os seus objetivos, você é liberado, e aí sim vai pra casa com a prótese, e retorna só pra manutenção e pra gente te reavaliar. Então, essas são as fases da protetização. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada!